Você já confundiu uma medicação pela outra porque o médico colocou na prescrição os nomes abreviados dos medicamentos? Você conhece alguém que chegou lá na farmácia manipulada e o farmacêutico mandou o médico corrigir a receita? Hoje vamos conversar sobre isso aqui no canal. Oi gente tudo bem com vocês comigo? Tudo bem graças a Deus. Já quero iniciar o vídeo mandando um beijo bem gostoso para você que é do nosso grupo do WhatsApp, para você que me segue no Instagram. Se você está chegando aqui agora, aqui você vai encontrar receitinhas, vlogs, dicas para técnico de enfermagem e um monte de coisa. Se inscreve e vem fazer parte da nossa família. Olha, sabemos que a falta de legibilidade na receita, na prescrição, pode resultar em erro de medicação. Legibilidade, algo legível, né gente? De fácil leitura, que a gente olha assim e consiga ler. Então, eu quero deixar aqui uma recordação, não sei se vocês lembram dessa matéria, que a apresentadora da RedeTV, ela passou mal ao vivo, chegou no hospital já em parada, convulsionando, a paciente quase veio a óbito. Por quê? Porque na receitinha, o médico, em vez de colocar MCG, que é micrograma, ele botou MG, que é miligramas. Então, ela recebeu dosagem mil vezes maior da medicação e ficou mais de quatro dias na UTI. Só não foi a óbito, como ela mesmo alega por milagre. E também a ação rápida dos profissionais que a socorreram lá no estúdio de TV e que prestaram atendimento a ela no hospital, não é? Então, uma mísera letrinha, não é? Quase leva a paciente a óbito. Em algumas instituições, a prescrição médica, não é? É digitada, é eletrônica, graças ao meu bom Deus. Mas existe ainda a manuscrita, não é? Mas também, não quer dizer, né, que na digitada lá, o médico na hora de digitar as coisas, ele não possa esquecer, não é? Algumas coisinhas. A Cláudia Tenório sofreu aí essa intoxicação, quase veio a óbito. Então, pode resultar em erro médico. E eu vou deixar algumas dicas pra você, não é? Técnico de enfermagem, porque ele está prescrevendo. Mas quem é que vai administrar? Quem vai administrar é você. Algumas instituições, elas já elaboram aquela lista, né, de abreviaturas que podem ser usadas. E as que devem ser evitadas. Gente, é sempre que existem nomes, não é? Parecidos, semelhantes, como por exemplo, dopamina, dobutamina. Então, esse nome, o finalzinho do nome que os diferenciam, deve estar em negrito ou maiúsculo. Ou, às vezes, o profissional coloca lá, né, HCT, tantos volumes. Aí, quem vai administrar, às vezes, pode até surgir aquela dúvida. Meu Deus, isso é hidroclorotiazida ou isso é hidrocortisona? Que tem a diferençazinha também na abreviatura, né? E a interpretação errada, gente, pode ser fatal, letal aí para o paciente. Você já se confundiu em casa com medicamentos com nomes semelhantes? E você aí, que é profissional de saúde, técnico, enfermeiro, já se confundiu? É muito terrível, né? Chega a dar aquele impacto assim, quando a gente se toca, Ai, meu Deus, não é esse. Aí, às vezes, pode ser tarde, né? Deise, mas existem erros de medicamentos associados a abreviaturas? Existem sim e, ó, com mais frequência do que você imagina. Gente, se você procurar na internet, você vai achar muito site que diz assim, ó, Siglas e abreviaturas mais usadas por médicos em receitas. Geralmente, quando você pega aquela receitinha que parece que está mais escrita em aramaico, né? Aí você corre para um site desse para tentar saber o que é ali, aquelas siglas, aquelas abreviaturas. Não é só pessoal leigo que não é da área de saúde não, viu? A gente, assim, profissional, às vezes, pede um socorro a um colega ou a outra pessoa, porque o negócio é feio, viu? Para interpretar, meu amigo, existem algumas abreviaturas que o Ministério da Saúde não recomenda. Geralmente, geralmente são aquelas que é o composto, a forma química, né? Do medicamento. Aí tem lá, SG5% mais KCI. Você KCI, que dá? SG 5% soroglicosado. Aí você KCI, isso é o quê? Isso é cloreto de potássio? Isso é cloreto? Que danado é isso? Esses símbolos, as fórmulas químicas pelo Ministério da Saúde, devem ser evitados na hora, né? Quem vai prescrever lá a medicação, devem ser evitados. Eu creio que o Conselho Federal de Medicina tem o Manual para Orientação e Prescrição de Medicação. Chegou o seu momento, o seu momento de administrar a medicação. Olhou lá direitinho a prescrição e não está entendendo alguma coisa. Pergunte ao seu enfermeiro do setor. Se o enfermeiro do setor também não conseguir traduzir lá o que está escrito, meu amigo, vá atrás de quem prescreveu. Certo? Doutor, não estou entendendo aqui. É isso aqui mesmo? Muito cuidado. Claro, você segue os 9 certos, né? Os 13 certos. Aí, chega lá, olha, meu Deus, é essa dose mesmo. Às vezes, um erro, né? Está lá uma dosagem que pode matar cavalo, né? Aí você, meu Deus, nessa dúvida, que dosagem é essa? Você tira a dúvida com quem prescreveu. Ou com o seu, né? O enfermeiro do setor. Se ele tiver o tino, ele... Essa é a dosagem, mas... Entendeu? Tirou suas dúvidas? Vai administrar com sua consciência tranquila a medicação do paciente. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Você conseguiu captar a mensagem desse vídeo? Foi relevante esse conteúdo? Então, ó, clica aí em gostei, deixa o seu like, compartilha a informação. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu vou amar ter você por aqui. Me segue lá no Instagram, deixa comentários, sugestões de vídeos. Beijos e até o próximo vídeo.